Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um que eu sempre faço aqui no canal, que é coisas que vocês precisam saber antes de morrer. Só que hoje o nosso tema principal é gravidez. E óbvio, né, gente? Eu estou gravidinha. Não poderia deixar de trazer um vídeo assim com curiosidades pra vocês sobre essa etapa da vida. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo e quer outro por aqui, não esquece do like aqui pra mim. A meta de hoje é 15 mil likes pra eu trazer outro com mais curiosidades sobre outras coisas. Se é novo aqui no canal, já se inscreve pra não perder nada do que sempre rola por aqui. E agora sim, bora conferir esse vídeo que tá muito legal. A primeira coisa que você precisa saber antes de morrer é que se você soltar um pulvozinho perto de uma grávida, ela vai sentir por mais sem cheiro que esteja. Brincadeiras à parte, o olfato na gravidez, ele fica mais aguçado. A mulher sente mais o cheiro das coisas. E isso, gente, é muito real. Principalmente no primeiro trimestre, que é quando você enjoa com qualquer cheiro. Ou seja, você já sente o cheiro das coisas. Qualquer coisa te enjoa, é uma mistura ali não muito boa. Mas alguns cientistas até acreditam que isso acontece pra mulher poder evitar alimentos tóxicos, estragados. Por exemplo, você cheirou algum alimento, não tá bacana, tá tóxico, tá estragado, não tá legal. Você vai sentir com uma facilidade, impedindo de você consumir, fazer mal pro seu corpo, pro seu bebê. Ou seja, a natureza e Deus são incríveis. E eu pude experimentar que sim, o olfato fica mais aguçado. A gente sente o cheiro, gente, de longe das coisas. Tô mentindo? Tô não. Eu sou da mãe do dia. E antes da gente ir pra próxima curiosidade, não esquece de ir lá no meu Instagram, que é oficial, pra Simões. E eu quero saber quem que veio desse vídeo aqui. Então comenta a hashtag vindo o vídeo da Pri. Pra eu saber que vocês estão vindo aqui desse vídeo, já aproveita, já deixa o seu like na foto, já me segue por lá. Que eu sempre compartilho a minha rotina, a barriguinha e tudo que eu não consigo mostrar aqui no YouTube. E principalmente, gente, lá em tempo real. Então me segue, que é oficial pra Simões. Outra curiosidade muito legal é que o seu bebê, dentro da sua barriguinha, já faz careta, já chora, já soluça e até chupa uns dedinhos. E são coisas que você não consegue ver, né? Obviamente, a não ser no ultrassom. Mas já foi comprovado que os bebês têm todas essas reações dentro de você, o que é muito legal. Porque óbvio, né, gente? O bebê vai todo se desenvolvendo, vai descobrindo a mãozinha, vai descobrindo ali as expressões faciais. Então é muito incrível pensar que a nossa Larissinha já chora dentro do outro. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Já soluça isso, já pude comprovar também. Porque os chutinhos dela soluçando é mais ritmado. É como se ela estivesse soluçando mesmo, né? Ela está soluçando, mas é tipo... A terceira coisa, é bem curiosa. Você sabia que o seu bebê já consegue sentir o gosto daquilo que você come? Pois é, meu bem. O líquido amniótico, que é o que envolve o bebê, ele consegue captar um pouquinho do sabor dos alimentos. Por exemplo, ele não vai saber que você está comendo chocolate, ou pimenta, ou algo do tipo. Mas ele vai sentir a variação do sabor. Um pouquinho mais doce, um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais apimentado. E tem estudos que acreditam que depois que o bebê nasce, se você comer muito uma coisa durante a gravidez, essa coisa ele vai gostar muito do gosto, porque ele acostumou com esse gostinho ali dentro do útero, que o nosso bebê também, pra quem não sabe, diquinha extra, ele engole o líquido amniótico e faz xixi dentro do útero também. Então, por isso que ele sente o gosto do líquido, conforme ele vai desenvolvendo ali o paladar no seu processo evolutivo dentro da barriga. Outra coisa muito legal, agora falando da mulher, é que o útero dela durante a gravidez vai de um pêssego pro tamanho de uma melancia. Gente, olha só que surreal. Ele tá ali embaixo da pélvira, o tamanhozinho de um pêssego. Conforme o bebê vai crescendo, evoluindo, o útero vai crescendo, expandindo, até o tamanho de uma melancia e encosta ali perto do estômago. Gente, é incrível demais o quanto a natureza é sábia, o quanto o nosso corpo sabe o que tem que fazer pra gerar uma outra vida. E... Ai, gente, isso até me emociona aqui. A quinta coisa que você precisa saber antes de morrer sobre a gravidez é que tem mais duas coisas na mulher que aumentam de tamanho além do outro, que são os pés e o coração. Pois é, muitas mamães até aumentam ali a numeração do calçado e depois não voltam ao normal. E o coração, gente, a explicação científica pra isso é que a mulher, ela bombeia de 30% a 50% mais de sangue do que ela bombearia normalmente se não estivesse grávida. Então, obviamente, o coração dá uma inflada pra poder suportar todo aquele sangue extra que o seu corpo produz por conta do bebê, da oxigenação, da formação ali do seu filho. Já os seus pés, eles aumentam de tamanho por conta da retenção de líquido, que é uma coisa que acaba depois voltando ao normal, né, que você retém muito líquido e depois o seu corpo elimina esse pé aquele líquido ali. E também por conta do relaxamento dos ligamentos por causa do hormônio relaxina, que é um hormônio que faz você relaxar os ligamentos e faz com que o seu pé ele expanda um pouco, cresça um pouco. E esse hormônio, gente, é muito importante para a gravidez porque é o hormônio que faz o seu útero não jogar o seu bebê para fora. Porque assim, o que o seu corpo entende? Ele é um parasita, um hospedeiro ali que está pegando nutrientes de você. Então se não faz, se é a progesterona, se os hormônios da gravidez e se essa relaxina não fazem ali o seu papel, o seu organismo ele joga para fora esse bebê porque ele entende que não tem que estar ali, que tem que jogar para fora. Então essa relaxina, um dos papéis principais é fazer o seu útero relaxar e pensar opa, calma, deixa esse bebezinho aqui, tá legal ali, vamos compartilhar esse corpo ali com outro ser que é a coisa mais linda do mundo, né gente? Ô meu pai. Agora, antes de contar a sexta e última coisa que você precisa saber antes de morrer, eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Seguinte, você acha que sexo na gravidez pode ou não pode? Comenta aí, que agora eu vou contar para vocês a opinião dos médicos, cientistas e pesquisas sobre esse assunto na gravidez. Primeiramente, você tem que ter uma liberação do seu médico, não pode ter nenhuma complicação da sua gravidez para você ser liberada para o sexo ou não. Então você vai conversar com o seu obstetra, com o seu ginecologista e ele vai falar assim, não, você pode, sem problema nenhum, ou não, você tem uma restrição por um período de tempo ou durante toda a gravidez, né, que tem gravidez que tem um pouquinho mais de risco e afins. Mas, no modo geral, para quem é liberado para fazer sexo, o sexo é extremamente importante. E assim, o porquê o sexo faz bem? Seguinte, se você pensa em ter um parto normal, o sexo vai fazer você fortalecer a sua região íntima, a sua pepeca, a sua vagina, porque quando você chega lá, né, nos finalmente, você acaba contraindo ali aquela região, fazendo com que o músculo trabalhe e, consequentemente, se fortaleça, fortaleça a pélvice, fortaleça ali a região da vagina, o buraquinho mesmo para onde a criança vai sair, né? Se a criança entrou, vai ter que ter um jeito de sair. E uma das opções, a melhor, acredito eu, né, é o parto normal. Então, isso ajuda a fortalecer ali essa região. E também, se você sabe que o seu parceiro não tem nenhum tipo de doença, não tem contato com zika, HIV, nem nada, a liberação do esperma dentro de você ajuda a prevenir pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez. Não tem nada comprovado cientificamente, mas já tem vários estudos que mostram que o espermatozoide, ele ajuda a prevenir o pré-eclâmpsia. tem substâncias ali que ajudam a prevenir a pressão alta na gravidez. Ou seja, meu amor, aproveita a vida. Confesso, confessamos, né, produção, que não é tão fácil, porque ali tem o peso da barriga, tem um cansaço. Tem uma mulher ofegante que não aguenta nem ficar falando por muito tempo, então você imagina, né, na prática. Mas tudo com jeitinho, com, né, uma conversa ali entre as duas pessoas, é bacana e dá-se um jeito. É, faz o primeiro tempo, o segundo tempo, o segundo tempo. De vídeo ali, né, pra ninguém cansar. E é isso, meus amores, esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no gostei pra gente bater a meta de 15 mil likes e eu voltar com outros de curiosidades por aqui sobre gravidez, sobre relacionamento, pepeca, amor, o que vocês quiserem. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E é isso, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!